Heloísa, amém, filha da nossa irmã Priscila, nosso irmão de Irã, nosso irmão Irã, e eles vieram apresentar a vida de Heloísa nessa noite e eu gostaria de deixar aqui a palavra do nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos diz, trouxeram-lhe então Marcos, Maneus 19 e Amatildo 13 e 13 trouxeram-lhe então algumas filhanças para que eles impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos hoje se arrepentiam Jesus, porém, diz, deixai os pequeninos que não se empeçais de mim a mim, porque dos tais são o reino dos céus e diz a palavra que Jesus então tem imposto as mãos sobre as crianças, né, apençoando-as, orando por elas, partindo daquele lugar então nós realizamos o mesmo, apresentamos as crianças, nosso Deus, o que é que a igreja se coloque de pé se vai estender as suas mãos para a vida de Heloísa, nós vamos abençoar a vida de Heloísa, abençoar o Irã, abençoar a Priscila, né, nessa noite nós vamos orar, que estejam as mãos, meus irmãos Pai Santo e Eterno Deus Poderoso e Maravilhoso Deus de Honra e de Glória Amém Nesta noite, Senhor Entendendo nós, como tua igreja que a vida pertence a ti que o Senhor é aquele que nos dá a possibilidade de vida nós queremos, nesta noite consagrar a vida de Heloísa ao Senhor Deus Nesta noite Pedimos a ti, meu Deus que Heloísa cresça na tua presença ouvindo sempre a tua palavra e o teu grande amor pela vida de todos nós, humanidades que Heloísa aprenda que como seres humanos devedores de vida ao Senhor devemos serví-lo devemos adorá-lo devemos praticar a sua palavra ó Deus nós rogamos que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de Heloísa nesta noite que ela seja um instrumento nas tuas mãos para pregar o teu Evangelho e a tua palavra, Senhor guarda a Heloísa todos os dias neste mundo, Senhor para que ela seja Deus em nome de Jesus Cristo guardado debaixo das tuas asas e que o nosso aniversário jamais o Deus toque sobre a vida de Heloísa nós abençoamos Irã nós abençoamos Priscila nós abençoamos toda esta família agora em nome de Cristo Jesus que toda igreja diz Amém! vamos aplaudir aplausos